Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucivaldo e você é muito bem-vindo ao canal Pega a Visão da Construção. Nesse vídeo de hoje, eu estarei mostrando para você como é feita a colocação da teça, quando a estrutura em madeira roliça é exatamente como essa aqui, né? Eu estarei mostrando para você como é feita a fixação. Vou mostrar para você do outro lado, que não foi iniciado ainda, e explicar como fazemos para iniciar, né? Mas eu já gostaria de lembrar para você que não é inscrito no canal ainda, faça sua inscrição. Não deixe para o final, senão você acaba se esquecendo, né? E com isso, você acaba perdendo de ver conteúdos como esse, né? Aí, para você que já trabalha com madeira roliça, deixe aí nos comentários qual é a maneira que você faz esse mesmo tipo de trabalho. Então, como você está vendo aqui, tem as tesouras, tem a cumieira e aqui tem a cinta, né? Seria a madeira que está apoiada sobre os pilares, não o frechal como alguns chamam, né? Então, entre esse vão, de uma a outra, terá uma teça. Então, dividimos o meio nesse ponto aqui e no outro ponto, lá no final, seria na outra extremidade. Esticamos uma linha e fazemos a marcação em todas as madeiras, em todas as tesouras, né? Para depois tirar a linha. Agora, eu vou mostrar para você qual é a próxima etapa após fazer essa marcação. É o que fazemos para a madeira não rolar, né? Ou seja, a teça, ela não rolar sobre a tesoura. Então, ali para você ver, tem uma marcação. Nesse ponto aqui, essa aqui é a marcação de lápis, que é justamente o eixo. Ao lado, ao lado da madeira, a gente coloca um outro sarrafo. Como você vê aqui, colocado o sarrafo, esse sarrafo está fixo aqui no braço da tesoura e no banho inferior da tesoura. Você vê aqui, tem dois pontos de fixação, neste ponto e neste outro aqui. Dessa maneira, esse sarrafo não vai girar, né? Agora, uma dica aqui. Antes de pôr esse sarrafo, você tem que ver qual que é a espessura que tem a sua peça no ponto que você vai estar colocando. Nesse caso aqui, é a parte mais grossa, né? Então, foi tirada essa medida. Naquele outro ponto lá, que é o mais fino, foi tirada a medida pela parte mais fina. Para você colocar de maneira que a madeira fique exatamente no eixo, né? Só uma comparação aqui. Vamos supor que esse lado aqui dá 20 centímetros. Então, você vai jogar do eixo até o sarrafo, 10 centímetros. Naquele lado lá, vamos supor que dá 18. Você vai jogar do eixo até o sarrafo, 9 centímetros. Agora, eu vou explicar para você como que é feito esse corte aqui, ó. Para fazer a emenda. Geralmente, fazemos a emenda de topo, igual aquela ali, ó. Quando é apoiada sobre o pilar. Nesse caso aqui, fazemos em ângulo. Eu não vou falar em 45. Eu não vou falar que é um ângulo em 45, porque como é madeira roliça, ele não bate 100% em 45. Então, por isso que eu chamo um corte-ângulo, né? Eu vou mostrar para você lá naquele ponto lá, como foi feito. Para você entender melhor como foi feita essa junção. E também como foi feita a fixação. Então, olha para você ver, ó. Como fica, ó. É um corte-ângulo, né? Como eu falei. Para fazer esse corte, você vê, foi colocado primeiro essa peça aqui, ó. Exatamente como aquela está lá, ó. Foi passada a ponta. Depois foi cortado em ângulo, né? Essa primeira peça. A segunda peça, ela foi posicionada lá no local e foi colocada paralelo com essa que já tinha sido cortada. Ou seja, a segunda peça, a segunda peça que é essa aqui, ó. Depois do corte feito nessa aqui em ângulo, ela foi colocada a peça paralelo. E com a referência dessa peça que já estava cortada, foi passada a motocerna. Ou seja, para fazer o corte, acompanhando já esse ângulo aqui. Aí depois, caso fique aberto o corte, é só você passar a motosserra entre uma e outra, né? Para a gente chamar, geralmente nós que trabalha na carpeitaria, chamamos esse processo de sutar, né? Seria para fazer esse ajuste para ficar o mais fechado possível, né? Exatamente como está aí, ó. Aí caso, caso não, sempre vai acontecer. A madeira roliça, ela tem uma diferença. Dificilmente você vai encontrar a mesma bitola. Então o que você tem que fazer? Depois você passa o formão, a lixadeira, em volta da que está mais grossa, assim ela ficará parecida com o formato da madeira mais fina, né? Ou seja, do eucalipto mais fino. Lógico, você tem que sempre tomar cuidado para colocar ponta com ponta e pé com pé. Você vê aqui, ó, é ponta com ponta e lá é pé com pé. Ou seja, a parte mais grossa com mais grossa, a parte mais fina com a parte mais fina. Agora eu irei explicar para você sobre a fixação. Como você está vendo ali em cima, ó, tem uma barra roscada, ó. Agora eu irei mostrar a parte de baixo, onde a barra saiu, ó. Então, essa é a maneira que fazemos a fixação. Nesse caso aqui, estamos utilizando a barra de 3 oitavos. Um outro detalhe aqui, não está sendo escariado. Escariado é o quê? É para sumir aquela porca ali, ó, não ficar mostrando. Na parte de cima tudo bem, vai ficar visível mesmo. A parte de baixo teria que ser escariado. Nesse caso aqui, não está sendo escariado, porque essa madeira, ela não é uma madeira tão dura. Então, quando escaria ela, é quanto mais aperta o parafuso, mais ela, a porca vai entrando. E quando não tira, aqui, ó, que fica mais fácil você entender, ó. E quando não tira, essa primeira camada aqui, ela é um pouco mais dura do que a, vamos dizer assim, o meio da madeira, né. Então, quando não tira, tem mais resistência. Mas mesmo assim, ó, se você observar aqui, ó. Se você observar, quando aperta aqui, olha o tanto que ela entrou aqui, ó, comparado com esse lado. Agora, ele mostra pra você, quando a madeira é dura, como fazemos, né. Ó, esse ponto aqui, por exemplo, ó, foi colocado uma. Olha aí, atrás do pilar foi escariado, né. Ou seja, foi feito o furo pra cabeça do parafuso sumir e ficar rente aqui, ó. Depois vem, passa uma massinha, beleza, já escondeu esse furo. Nesse caso aqui, porque o pilar, ele é muito mais resistente, né. Então, pode fazer isso, não tinha esse risco. Aí, o outro lado lá também é a mesma coisa, né. É passar na barra roscada. E dessa maneira fica fixo, né. Depois é só colocar os caibos, né. Então, essa... Essa questão da porca aqui, é, fica até como dica pra você, né. Quando você for utilizar um eucalipto, que ele não seja, é... Com uma densidade maior, aí você utiliza dessa maneira. Se for um eucalipto, é... Mais, vamos dizer assim, mais duro, aí compensa você... Você escariar, que fica até muito mais bonito. Igual você... Aqui no canal existe vários vídeos que eu uso sempre escariado, né. Ou seja, sempre escondendo essas portas. É isso aí, pessoal. Com a intenção, eu quero mostrar como se coloca uma teça em uma estrutura em madeira roliça. Com isso, chegou o fim de mais um vídeo, né. Como eu sempre falo, né. Continue pegando a visão. Tem muita coisa pra vocês ver por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.